Nós estamos na Santa Casa de Goiânia para mostrar um caso que é desesperador. Eu estou aqui com a Núbia, que está com a mãe internada há mais de 30 dias, à espera de uma válvula para o coração. E todos os dias é uma desculpa diferente, é uma resposta diferente. Falta válvula, aí falta luva. E medicamento, Núbia? Quem é que está pagando? O medicamento o hospital não tem para fornecer. O médico não pode também me fornecer a receita. Ele anota para mim um pedaço de papel e eu providencio o medicamento. Estão todos prescritos na papeleta, mas são todos eu que compro. Tá, mas está escrito num pedaço de papel, não tem receita? Não, eu compro sem receita. Ele anota num pedaço de chamex, o papel que estiver próximo dele. Ele anota a forma de tomar e eu compro, mas nenhum foi comprado com receita. Tudo anotado em pedaços de papel. Está faltando até receita aqui. Não, aqui não tem receita. É num pedaço de papel que eles anotam. Núbia, como é que está a sua mãe hoje? Hoje ela está, assim, literalmente morrendo a míngua, se é o que eu posso te dizer. Já tem 30 dias, ela guarda a válvula. Mesmo tomando toda a medicação, ela já está muito inchada. Hoje de manhã sai o sangue pelo nariz, sai o sangue pela boca. A perna dela já está escorrendo líquido. Ela já não está urinando. Mesmo tomando seis ampolas de Lasix por dia, ela já quase não está urinando mais. Ela literalmente está morrendo a míngua e eu vou atrás, até no Ministério Público hoje eu já fui, mas eu não tenho retorno. Aqui cada dia falta uma coisa e isso já vai para 30 dias. O que é que os médicos, o que é que a equipe da Santa Casa fala para você? Os médicos são ótimos, super atenciosos, tratam a gente super bem, fazem o possível, mas não é mais da alçada deles. Porque se o centro cirúrgico não tem material para oferecer, como que os médicos vão operar? Se falta a válvula, se falta o medicamento, o que é que ele vai fazer? Ele está lá com a mão de obra dele, mas ele não tem o material para trabalhar.